Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, então, está começando a falar de uma coisa chamada autoridade. Quem é besta fala branding. O advogado tem que se enxergar como marca, assim como o profissional, o professor de direito, é uma marca constante. Me diz uma coisa. O quanto que a internet pode auxiliar nesse momento da constituição da marca profissional, de um profissional liberal? Essa ferramenta é impressionante. A internet tem hoje, você consegue tudo a partir da internet, uma coisa que a gente não tinha, a gente não conseguia fazer essas coisas. E hoje você consegue. Então, quem está hoje começando a carreira, tem essa ferramenta para fazer tudo. A gente acabou de falar, a sua própria pós-graduação, você pode fazer online, você pode fazer à distância. No seu curso, você pode fazer à distância. Então, eu acho que, assim, primeiro, quando você fala em se especializar num assunto, quando você fala em se tornar bom em alguma coisa, a internet pode ser o seu primeiro passo. Você começa a estudar aquele assunto, você começa a se aprofundar naquilo, você começa a escrever sobre aquilo, pequenos textos, né? Crie um blog, crie lá pequenos textos, você vai começar a se tornar referência no assunto, as pessoas vão começar a consultar o teu texto, e aí você, óbvio, vai começando a fazer a sua própria marca. Eu acho que a internet deve ser utilizada, como tudo na vida, deve ser utilizada com muita cautela, né? Com muito cuidado, porque a gente conhece carreiras que foram construídas a partir da internet e também carreiras que foram destruídas pela própria internet, né? É aquela história de você subir direto para o topo, né? Se você vai do térreo ao vigésimo, em alguns segundos, meu amigo, quando você for cair, o tom é grande, a internet derruba quem não tem conteúdo, a internet derruba quem é só de fachada, ela derruba e derruba fácil. Então, às vezes você vê um sujeito que é lá um, sei lá, enfim, um influenciador, que é um sujeito que tem milhares de seguidores e tal, aí você olha e fala, o que esse cara tem por trás dele, né? Qual que é o conteúdo dele? Qual que é o propósito desse cara? Por que ele faz isso? Você não enxerga isso. Em dois, três, seis meses, um ano, você já não vê mais o cara. O cara tinha milhões de pessoas e os mesmos seguidores que, de alguma forma, ajudaram ele a crescer, derrubam, né? Porque o fato do sujeito ser seu seguidor não significa que ele é teu fã. Você tem vários haters que são seus seguidores, né? A gente tem sabe disso. Então, os mesmos seguidores que ajudam, eles também derrubam. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver conteúdo por trás daquilo que você oferece, a internet pode te derrubar. Mas é uma ferramenta que potencializa muito, que faz surgir pessoas que estavam escondidas em algum canto, e aí você olha, esse cara é brilhante, foi a internet quem conseguiu projetar essa pessoa, né? É isso aí mesmo. Quer dizer, a internet dá a possibilidade de outras coisas. Por exemplo, eu estou te vendo aqui, aí tu fala para mim que foi professor de direito romano. Aí eu fico olhando o Coliseu, ali atrás de você. Pois é, olha só. Será que tem relação esse quadro? Está aí o Louvre em cima, o Coliseu ali. Eu falei, cara, será? Esse é o poder da internet. E é legal, né? Porque a pessoa enxerga, o ser humano enxerga o redor, o que tem ali, o que pode estar produzindo. Eu acho a internet fenomenal.